Boa tarde a todos, e eu não esvaziei o bolso, tá certo? Antes de eu iniciar a minha fala de uma maneira corrida, eu queria fazer alguns comentários sobre a fala dos nossos colegas. Realmente, multa, palavra mágica, renúncia de receita, palavra mágica. Para gerar outras multas e para cobrar mais uma vez, para penalizar mais uma vez os munícipes de Bauru. É multa e exagero pelo trânsito, é multa por causa de vazamento de água, é multa porque o terreno não está vazio, e multa tudo o que você quiser. O que você quiser. Vamos multando. Vamos multando todo mundo a iniciativa privada. Só que quando o poder público não cumpre realmente a sua parte, que direito ele tem de multar? Chegando à Câmara, eu fui parada na porta de entrada por um munícipe para me mostrar o que ele colheu de escorpião na porta da sua casa hoje de manhã, com criança pequena. E isso sabe por quê? Porque não se limpam os locais que têm que se limpar. Nós sabemos que cuidar, erradicar escorpião é muito difícil. Nós sabemos disso. Mas é muito difícil muitas coisas. Mas o poder público tem que fazê-lo. Isso aqui foi colhido de manhã na casa de um senhor que mora na redondeza do cemitério São Benedito, aqui na Castelo Branco. É difícil, é, mata o escorpião, dá problema de barato, mas tem que achar um mecanismo de cuidar. E o mecanismo de cuidar chama, sabe o quê? Limpeza. Limpeza. Cuidado com aquilo que é público. E a limpeza tem que ser feita. A falta da limpeza, principalmente nos cemitérios, que é de competência da EDURB, gera com que haja uma maior saída dos escorpiões para a casa das pessoas. A falta de limpeza gera doenças. A dengue já está começando a botar as manguinhas de fora, nós já tivemos o primeiro caso. Então, eu peço que a EDURB, que o poder público, cumpra o seu papel, porque saber multar sabe. Palavra mágica. espetacular. Então, eu estou pedindo algumas providências. Agora, eu gostaria de iniciar minha fala de uma maneira mais corrida. Eu não tive a oportunidade, por não ter tido tempo, na sessão passada, de fazer a fala na tribuna. Então, eu quero dizer o seguinte, que mais um ano se inicia nessa Casa de Leis. E ela vai ter uma missão, uma missão difícil. E que, se bem feita, ela vai gerar grandes debates. E os debates terão de ser enfrentados. E se todos pudéssemos ter o que quiséssemos, na hora em que quiséssemos, não haveria o que chamamos de política. E nem mesmo seria necessário existir essa Casa de Leis. Nesse novo ano, o segundo ano de mandato da minha pessoa, tenho certeza que aqui nessa Casa de Leis, nós teremos concordâncias de ideias, discordância de ideias, mas eu quero dizer que sempre no campo das ideias. E nunca de forma pessoal. Isso eu digo aos meus pares. Teremos que justificar nossas demandas, às vezes contradizer ou satisfazer a dos outros, mas sempre no campo das ideias. Teremos que analisar interesses individuais e coletivos. E esses têm que ter o desfecho satisfatório para a nossa sociedade, acima de qualquer posição personalista. A política não pode ser reduzida a questões tais como de quem fica com o quê, onde, quando e como. A política tem que dar respostas aos desafios da vida cotidiana e fazer o reconhecimento das questões coletivas acima das individuais. O gestor maior, o nosso prefeito, tem que ver isso com muita atenção. Cabe a ele dar alguns rumos à nossa cidade. Aristóteles define bem o que eu quis dizer acima. A sociedade política existe com a finalidade de nobres ações e não por mero companheirismo. A política deve ser exercida de forma pragmática, com respeito e preocupada com o alcance dos melhores resultados possíveis para o coletivo. Na política, não se pode olhar somente adiante. É necessário olhar o ontem, o hoje e analisar o amanhã. E ver qual é o rumo ou o momento da história para se prover uma tomada de decisão. Um exemplo. Na mitologia grega, a coruja é símbolo de sabedoria. Para Hegel, um filósofo alemão, que tinha a lógica como seu pilar mestre, esse animal somente voa no crepúsculo. Portanto, entender os anseios da população faz-se necessário a cada momento. Não podemos, de forma alguma, ter excesso de confiança em nossos valores políticos. É necessário ter em mente uma governança de vida, coletiva de uma sociedade em constante mudança. Não conseguimos prever o futuro, mas podemos analisar o momento e tratá-lo com racionalidade para, aí sim, talvez podermos ser agentes de transformação de uma sociedade melhor. Política é uma questão muito séria para ser deixada somente para os políticos. A voz da sociedade deve ser respeitada e ouvida. A meritocracia para a classe política tem e deve ser aplicada, pois já se for o tempo em que se acreditava ser o político detentor de um mandato dos céus. Temos que valorizar a educação. Platão já pregava que era necessário educar os reis para se ter uma boa governança. Só a educação constrói. Agora, em 2014, a classe política de Bauru não pode e não deve misturar a continuidade de seus mandatos com a disputa política que se avizinha. O executivo tem que priorizar alguns tópicos, a exemplo, a saúde. E ações concretas para a sua melhora têm que ser tomadas. E isso cabe ao executivo. Fica aqui um pedido de especial atenção executiva para essa área. A área que tem provido sofrimento imenso aos munícipes. É difícil, mas não é impossível. A ferramenta solicitada, a fundação, foi entregue aos gestores já em 2013. Outros grandes temas têm que ser debatidos. têm que ser enfrentados. A questão da mobilidade urbana, dos transportes coletivos, da melhoria dos pontos de gargalo no trânsito têm que ser analisados e projetos têm que ser feitos. Um planejamento da cidade tem que existir. A cobrança acirrada da vinda de uma faculdade de medicina, sem nenhum demérito às privadas, mas uma faculdade de medicina pública. A USP tem que assumir o seu papel de prestadora de serviço à nossa comunidade. Muito de arrecadação lhe é dada e ela tem que dar o retorno à sociedade. Resolver os inacabados, o viaduto da ferrovia, prédios abandonados, como o prédio do Maxud, o prédio do Otávio Pinheiro Brizola, alguma atitude tem que ser tomada. O plano da política de tratamento dos resíduos sólidos já passou da hora de estar sendo implementado. O problema da falta d'água, tanto falado aqui, e que eu tinha como premissa que o problema da falta d'água era um problema de encanamentos velhos da nossa cidade. E basta aquele que assistiu à entrevista do engenheiro Quaracy, que trabalhou por 41 anos no DAE, para dizer que o problema não é a questão de encanamentos velhos. Que, se fosse assim, o centro da cidade de São Paulo tinha que ser um verdadeiro chafariz. Que o problema não é novas perfurações de poços d'água, que a quantidade de água que jorra dos poços da nossa cidade é o suficiente para manter a cidade de Bauru. O problema é, sim, o desperdício e o problema é, sim, o que já foi apontado na gestão do prefeito Oswaldo Sbeg e na gestão do engenheiro Fabris, quando do DAE, que é um problema de reservação e de manobras. E nós sempre achamos que era um problema de falta de perfuração. A valorização dos servidores de carreira, ouvir o que esses servidores falam, pode trazer grandes graças para a nossa cidade, principalmente dentro do DAE. Ter uma política clara da atração de empresas de caráter pré-determinado para o crescimento de ICMS e de empregos de qualidade. Temos que olhar isso com muito carinho. Usar o capital intelectual de nossa cidade. Somos berços de várias universidades para prover um plano de crescimento ordenado para a nossa cidade. Outro ponto, reaver a área doada a Funcraft e destiná-la a um polo de desenvolvimento tecnológico ou uma empresa de interesse da cidade. E não a interesses particularizados que já estão correndo para se povoar o que está largado. Aquilo que não cumpriu a sua finalidade de quando foi feita a doação. Que só pode ser até o espaço de complementação para a Faculdade de Medicina Pública. Peço um minutinho, senhor presidente. Corrigir tragédias anunciadas. Pontos críticos de enchente de nossa cidade. Quantos mais terão que morrer antes que Bauru seja programado? Muito obrigada.